Assim como a corça anseia por águas Como terra seca precisa da chuva Meu coração tem sede de ti Rei meu e Deus meu Assim como a corça anseia por águas Como terra seca precisa da chuva Meu coração tem sede de ti Rei meu e Deus meu Faz chover Senhor Jesus Derrama a chuva neste lugar Vem com teu rio Senhor Jesus Inunda o meu coração Assim como a corça anseia por águas Como terra seca precisa da chuva Meu coração tem sede de ti Rei meu e Deus meu Assim como a corça anseia por águas Como terra seca precisa da chuva Meu coração tem sede de ti Rei meu e Deus meu Faz chover Senhor Jesus Derrama a chuva neste lugar Vem com teu rio Senhor Jesus Inunda o meu coração Inunda o meu coração Vem, vem, vem e faz chover Abra as portas, Senhor E faz chover Esta geração precisa da Tua chuva Esta geração precisa de santidade A viva no Senhor Vem com a chuva 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 A viva no Senhor Vem com a chuva